Tudo novo em mim se fez Posso cantar alegremente outra vez Com Jesus a vida é melhor Só nele posso confiar No seu amor Fez minha alma renascer Quem me deu vida eternal Me libertou de todo mal Ele me deu forças pra vencer Com Jesus a vida é melhor Só nele posso confiar No seu amor Fez minha alma renascer Quem me deu vida eternal Me libertou de todo mal Ele me deu forças pra vencer Um Deus que cura, liberta, transforma Restaura o homem Quebra as correntes, desfaz as barreiras Transporta montes Ele é o Deus do impossível Que faz o século ver a luz E apresento este amigo Jesus 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 Ele é Jesus 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 Não me esqueça Não me esqueça O momento se quer De ti, ó meu filho Pois em mim Em meus braços estás Não te deixarei Eu te deixarei Em qualquer circunstância Se lembre Estou contigo Oh, não temas Mas meu filho Pois sou O teu grande rei Não sei Quando ele voltará Mas como o ladrão virá Prometeu que virá nos buscar Quem foi fiel Então irá Andar em ruas de ouro Viver num grande tesouro E conhecer aquele que nos criou Cantar e exaltar Em teu louvor Voar Além Sou impossível Pra Deus Se torna fácil Basta só acreditar